Nós aqui não pactuamos com este silêncio, desculpem, com este silenciamento, porque se o Luís Montenegro e o Nuno Melo não deixam falar Gonçalo da Câmara Pereira, nós vamos mostrar o que é que a convenção perdeu por não o ouvir. Mas diga-me lá, então não sabe o que é que cá vai fazer, mas fez-me uma pergunta, qual foi a questão que fez? Eu não sei o que é que vai fazer, mas deixe caixa a caixa e por você vai. Claro, agora não vinha para aqui ver morcões, não é? Nada, nada, tem que ter gajas boas. E velhas, não? Não, não, tem que estar novas, assim. Exatamente, foi por mim. Pois esta sempre foi, não é? Esta sempre foi boa. Vinha uma boa, tá? Isto, meus amigos, é ou não é um discurso de fazer levantar a plateia da convenção? Quem é que não gosta de gajas boas? Quem é que eles há a dizer, não, não quero. Quem é que é capaz de dizer que Portugal não precisa de gajas boas? Embora, embora, Gonçalo da Câmara Pereira caia em contradição, muito evidente, porque os políticos, enfim, já se sabe, não é? Porque não se repararam. Primeiro ele diz, ah, não quero que há velhas, só gajas boas. E depois, esta, quanto mais velhinha, mais boa. Que, curiosamente, parece ser o que o eleitorado acha da AD, a mais velhinha, é mais boa que esta agora. Por isso mesmo, é estranho que os responsáveis da AD não deixem falar o Câmara Pereira, porque as ideias dele são do tempo da outra senhora. Outra senhora é essa, que era mesmo boa. Eu deixo a minha mulher entrar na sala, para levar a cerveja, não é de levar do futebol ou do telenovela, deixou-me ver a telenovela. A mulher exita-se é quando tem dinheiro para as compras, não é a fazer compras, assim que tem dinheiro, pronto, gosta de gastar. Exita-se é quando a gente lhe dá. Pronto, a mulher é para o que nasce, não é? Aí nasce para o lavar a louça, fica com as mãos macias. Agora, porquê que não deixaram este homem tomar conta do púlpito? A mim parece-me que as reuniões da AD devem ser giras. Eu imagino que, por exemplo, chego ao Montenegro e diz, pá, uma proposta pode ser aumentar os trabalhadores. E diz este, e as trabalhadoras, porque os gajos ficam malucos quando a gente lhes dá dinheiro. E o Nuno Melo, pois, exato, ó Gonçalves. Mas é, não, o fundamental é os cuidados de saúde. E este, exato, porque elas às vezes têm as mãos secas, por isso um frasco de detergente na louça para cada gajo. É o que eu proponho. Hã?